É isso aí meus amigos! Hoje eu estou aqui no Momento Gaúcho para falar um pouco sobre a música do Rio Grande do Sul. Essa música que é um pouco diferenciada do resto do Brasil, claro que os ritmos são muito parecidos, mas a música gaúcha ela mantém a essência, ela fala das coisas do campo, das coisas que o gaúcho fala, fala também sobre o cavalo, que é principalmente o cavalo que é a montaria que o gaúcho usa para se movimentar nas fazendas. Então um grande amigo do gaúcho e sempre falando também das suas prendas, das coisas bonitas do nosso estado. Eu estou aqui na presença desses músicos maravilhosos que sempre me acompanham, o nosso querido Orlando Liel, o tio gaita mais conhecido com a sua gaita Excélsior. Também o cantor Luciano Ferrari, que é um músico aqui na cidade de Rio Verde, que faz muitos shows pela cidade, claro, shows ecléticos, né Luciano, assim, com músicas variadas, mas é um gaúcho lá de São Lourenço do Sul, né? E veio para cá, para a nossa região aqui, para buscar novos horizontes e continua cantando a música galoponeira. E por final aqui, o meu amigo Thiago, que é lá de Jatay, o Thiago que é goiano, mas gostou muito da música gaúcha, então hoje ele toca, se veste como um gaúcho. É um prazer, Thiago, estar aqui no nosso Momento Gaúcho. Bom, pessoal, é o seguinte, o Rio Grande do Sul tem muitos ritmos, começando assim, pela valsa, pela vaneira, o xote, o tchamamé, o bugio, a rancheira, a mazurca, a canção, a milonga. Então assim, são ritmos variados, que se dançam nos salões e que se animam às festas através da gaita e o violão, principalmente. Luciano, nós vamos fazer aqui hoje, assim, alguns desses ritmos, vamos cantar algumas músicas? O que tu acha de nós mostrar para o nosso público aí uma valsa bem gaúcha? Por exemplo, assim, aquela música que o Porca Véia gravou, Lembranças. O que tu acha de nós fazer? Perfeito, mas lá... Mostrar para o pessoal aí, pessoal, a valsa que, claro, a valsa veio da Europa, se difundiu no Brasil inteiro, mas a forma de dançar no Rio Grande do Sul é um jeito bem especial, sabe? A valsa campeira, principalmente. O ritmo se assemelha a todas as valsas, mas no nosso estilo gaúcha, mais ou menos de que jeito, tio Gaita? Deixo de jeito. Quando as almas perdidas se encontram, machucadas pelo desprazer, Um acerto, um sorriso apenas, da vontade da gente viver. São os meios mistérios da vida, rebrinquados pelo dia a dia, Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria, Já cansados de tanta tristeza, vão em busca de nova alegria, Chora, Gaita, velho, enquanto eu vou saboreando um chimarrão bem gostoso. E ao morrer desta tarde morena, quando o sol despacito se vai, As lembranças tanqueiam com as águas passageiras do rio Uruguai, E as cigarras eternas cigarras, entre as flores dos velhos e pês, Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. Sempre vivas dormidas se acordam, na lembrança da primeira vez. É isso aí, Gaita, vamos encerrando a música agora. Agora, Gaita. Pois é, Luciano, a valsa, claro, um ritmo bem bonito, né? Mas aí nós temos também, no Rio Grande do Sul, a vaneira, tá? Que é a vaneira que veio de Cuba, né? De Havana. E se espalhou. No resto do Brasil, a vaneira é tocada numa... O que muda da vaneira gaúcha para a vaneira brasileira? Sim, é o gingado, é o... Na realidade, foram criados estilos diferentes no Brasil. O Brasil, como é um país muito grande, foram criados estilos diferentes e cada estado adaptou. Por exemplo, o Goiás adaptou a mesma vaneira gaúcha para o sertanejo. Sim, sim. Um estilo diferenciado. Mas em si, a dança, o ritmo é o mesmo. É o mesmo, né? Claro que o gaúcho, para dançar, ele se chacoalha um pouco menos, faz mais marcadinho. Então, Gaiteiro, vamos a bem missioneira, a Baixada do Manduca, e vamos fazer uns dois versinhos dela aí para nós mostrar para o pessoal uma vaneira bem gaúcha. Sim, vamos lá. Eu vou cantar essa aí. Lá na Baixada do Manduca, ai, Rebuli, Sudestina, Três guitaras orientales e uma gaita correntina, Umbiri, barril grandense, com toadas lisboínas. Dele mate pelos campos, no compasso da chamarra, Entra a juca e sai manduca, dele cordione e guitarra. Dele mate pelos campos, no compasso da chamarra, Entra a juca e sai manduca, dele cordione e guitarra. Vamos mais um verso, gente. Vamos ler um refrãozinho assim, ó. Quer ver, ó? E dele mate pelos campos, no compasso da chamarra, Entra a juca e sai manduca, dele cordione e guitarra. Dele mate pelos campos, no compasso da chamarra, Entra a juca e sai manduca, dele cordione e guitarra. Ah, mas é bonito uma gaita velha roncando, né? Ô, Rio Grande! Que achou dar uma saudade, né? Daqueles bailão gaúcho, né? Mas viu, Luciano? Tem também o shot, né? O shot que veio... Os alemães trouxeram o shot pro Brasil, tá? O shot foi muito difundido na Europa e veio pro Brasil. E também aqui se aculturou e pegou estilos diferentes. No Nordeste se dança muito o shot, né? Um pouquinho misturado com o forró. É isso aí, né? Exatamente. É um ritmo gostoso demais de se dançar. Sim, sim. Então, assim, ó. Pra nós encerrar essa primeira parte sobre a música gaúcha de hoje, o que tu acha de nós fazer um shot aí bem... Mas um shot bem gaúcho. Mas como se diz no Rio Grande, só se for agora, tio. Ah, olha só. Então nós vamos fazer um shot... Eu, quando vou no baile, eu gosto de gastar a sola, sabe? Então vamos fazer um shot gastando a sola. Aquele shot que a gente usa pra dançar, o shot de duas damas. Eu, quando danço no salão, eu, inclusive, eu danço com uma prenda de um lado, uma prenda do outro, sabe? Só pra me exibir, né? Então vamos fazer, Gaiteiro, aquele shot gastando a sola. Essa é a que tem a minha letra em parceria com o tio Gaite aí na música. Vamos lá. Ah, tem porqueira. Pode começar encantando vocês, né, gurizada? E dê licença que eu vou dançar esse shot. Sabe aí. Com esta prenda que seguro pela mão. Eu vou dançar a noite inteira bem paixola. Da minha bota, gasta a sola e já sou dono do salão. Prenda, teus olhos brilham. Me faz bater cada vez mais meu coração. Eu vou dançar a noite inteira bem paixola. Da minha bota, gasta a sola e já sou dono do salão. Eu vou dançar a noite inteira bem paixola. Da minha bota, gasta a sola e já sou dono do salão. A experiência dos cabelos brancos, né? Deixa comigo agora, gurizada. Quero ver.